Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu tô aqui todo guarda escarlate, porque nós vamos falar se vale a pena ou não ler a série A Rainha Vermelha. Eu terminei de ler, teoricamente, o livro de manhã de ontem, quando eu estou, né, gravando-se. Então, todas as minhas ideias da resenha, que vai estar aqui na descrição, que tá completinha lá no blog, se especificamente do último livro, é bem fresco de tudo que realmente eu estava imaginando e pensando sobre o livro naquele dado momento em que eu terminei. E aqui na descrição eu também vou deixar o link da resenha dos outros livros aqui do canal, que, se eu não me engano, eu fiz resenha pra cada um dos livros. Não tenho certeza. De uma maneira muito resumida, esse livro aqui, que é o A Rainha Vermelha, que é o primeiro, ele fala sobre uma menina chamada Mare, que ela é sangue vermelho, ou seja, ela teoricamente não tem poderes. E nesse universo existe uma monarquia, ou seja, um governo liderado por reis. E os reis e todos os nobres desse país, eles são prateados, ou seja, se você cortar a cara deles, vai sair sangue prateado. E quem tem sangue prateado tem poderes super especiais, tipo heróis. Basicamente, só que no caso eles não são heróis, eles são mais pros vilões mesmo. E aí tem toda uma questão política e social ali, de que todos os vermelhos são meio que escravos, porque eles trabalham e não são bem remunerados. E a Mare acaba indo trabalhar, meio que sendo empregada, dentro do palácio lá dos prateados. E por uma desventura do destino, ela acaba caindo dentro de uma arena de luta, digamos assim, onde estava acontecendo uma teta. E ela descobre que ela tem poderes, porque ela não morre sendo eletrocutada. E a grande confusão realmente acontece, porque a Mare cai dentro dessa arena e consegue jogar choque elétrico nas pessoas ao redor dela, sendo ao vivo. Ou seja, o país inteiro viu uma menina que teoricamente não deveria ter poderes, tendo poderes. E aí, pra abafar esse caso, os prateados, eles começam a mentir, falando de que ela era uma menina, que ela era de uma família muito distante, que acabou se perdendo, hein? E no finalzinho do livro, a gente descobre um pouco mais sobre o que a Mare é realmente, e o que que está acontecendo. O finalzinho desse livro tem o primeiro dos muitos plot twists dessa história. E a cada final de livro, temos aqui quatro, nós temos uma grande reviravolta, e é maravilhoso. Eu esqueci de comentar sobre a Guarda Escarlate, que é o que eu estou vestindo aqui, não é mesmo? A Guarda Escarlate é como se fosse os rebeldes dessa história. Eles são grupos de vermelhos, que não aceitam serem liderados por uma pessoa que nasceu para liderar, tipo... E que também os vermelhos tenham mais direitos de cidadania, basicamente. Só que bem no início do livro, eles são vistos como coisas ruins. E lá no finalzinho, tipo no caso, nesse quarto livro, eles são vistos como os heróis dessa história, porque a gente passa a descobrir mais sobre eles. É muito legal toda essa transformação que ela fez, tanto de momentos específicos da história e do lugar, como também dos personagens. Os personagens evoluíram impressionamente bem. Se você olhar para a Mare do último livro, ela não vai ter nada a ver com a Mare do primeiro livro. Assim, não vou mentir para vocês, esses três primeiros livros aqui, tem um problema que não acontece nesse último aqui. Todo o início é muito enrolado e muito cansativo. Você vai ter vontade de desistir em vários momentos. Porque a autora, nesses três livros aqui, ela guardou toda a emoção do meio para o final. Então acaba que esse início dá muita preguiça. Mas o final é tão maravilhoso, que compensa toda a chatice que você leu. Enquanto isso, nesse livro aqui, nesse pequeno livro de 700 páginas, nós não temos esse momento. Porque o livro já começa numa cena de batalha, que foi a última cena do terceiro livro. E depois daquela cena de batalha, realmente começa a grande guerra que nós estamos aguardando desde o primeiro livro. E veio para destruir Norta e também a mim. Porque, meu Deus do céu. É muita coisa acontecendo. Tipo, tem muito plot twist. E é muito bem pensado e muito bem coreografado na cabeça da autora, para que tudo faça sentido. Uma outra coisa que nesse livro aqui tem, que é mil vezes melhor do que nos outros livros, é a questão da representatividade. No primeiro livro, eu odiava a Evangeline, que é uma das meio que vilõezinhas ali. A gente descobre sobre ela e eu não curtia muito ela. Passei a não curtir ela, no caso, nos três livros. E nesse último livro, a gente descobre mais sobre a vida dela. E a gente também descobre sobre outros personagens LGBT. No caso, só gays e lésbicas mesmo. Levanta esse questionamento do por que que não podem existir gays, lésbicas, bissexuais e, enfim, dentro de Norta. E tem todo um outro lance de um outro país que também aparece aqui perto de Norta. Eles sempre se questionam do por que que você não pode fazer literalmente o que você quiser. vem essa questão e eu não posso falar muito, mas é maravilhoso. E a representatividade aqui é muito legal, porque é de um jeito sutil e é de um jeito que torna aquilo super normal. Uma outra coisa que eu ia comentar é que nesse primeiro livro aqui, eu achei ele muito infantil. Não infantil do tipo criança, mas juvenil. Tipo, com problemas muito superficiais, triângulo amoroso, rivalidade feminina, ai, tem que se vestir bem, eu odiaria se não fosse aquele final que me fez realmente continuar lendo. E aí, nesse último livro aqui, é completamente diferente. A gente descobre que aquela rivalidade feminina que aconteceu lá no início, ela era pra ter acontecido, mas de um jeito diferente, tipo, não era realmente isso que aconteceu. As mulheres dentro desse livro começam a se unir. A vilã, no caso, as duas vilãs principais do livro, elas são mulheres e são muito estrategistas, elas são muito inteligentes e é incrível. As cenas de batalha só acontecem realmente maravilhosamente bem por conta delas. Toda essa questão do triângulo amoroso vai por água abaixo. A Mery, ok, a Mery realmente continua ali apaixonadinha por um dos irmãos e isso me deixa um pouco incomodada, porque pra quê? Você tá no meio de uma cena de batalha, pra quê que você tá pensando em macho? Tudo o que era muito infantilizado lá naquele primeiro livro passou a amadurecer muito nesse último aqui. E sério, eu poderia ficar falando aqui sobre N questões dessa série, sobre N coisas, mas é realmente muito legal. Eu, sinceramente, indico essa série para quem gosta de fantasia, coisas de poderes, a autora soube explorar muito bem essa questão monarca versus democracia. Mesmo, como eu falei, tendo algumas partes chatinhas dos três primeiros livros, o último livro vale muito a pena. Não só o último livro, mas todos os livros no finalzinho sempre valem a pena. Aqui, eu vou deixar também o link pra você ir lá no meu Instagram, que eu vou fazer cinco motivos para você ler essa série lá no IGTV. Então, terminou de assistir aqui, corre lá pro IGTV e aproveita também pra seguir o canal lá. Se eu ainda não te convenci a ler essa série, saiba que ela vai virar filme no futuro com a direção da Elizabeth Banks, que é a AF de Jogos Vorazes, e também a que dirigiu A Escolha Perfeita. E, assim, eu tô muito ansioso pra isso acontecer. Eu acho que vai ser realmente um filme muito legal. Tem tudo pra ser a próxima sensação. E eu tô muito ansioso pra isso acontecer. Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Comenta qual é a sua opinião sobre A Rainha Vermelha, se você já leu, se você ainda não leu. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.